Olá pessoas! Não sei-te para morrer isto. Não conseguem passar isto. Morre! Morre e dá uma moeda. Fiz uma moeda atrás de ti, as fotos. Fiz de dar um sogro na pei, pum! Pugilista, caos pugilista. Sou irromeno. Sou para um gajo. Fiz bem português. Sou cláudio semelhante, sou gajo, sou gajo. Fiz para aí, mas estava a jogar. Depois o único game é aquela. Ele mata. Depois... E torna-se eu mesmo. Mas não se tome, é uma moeda também. Depois não podes. E a roda para fora. Quando fazes... E eu sou um gajo. E eu sou um gajo. E eu sou um gajo. Um minuto, estás em quarto. Olha o impostor. Ah, bicho. Eu sei. Por isso é que eu estou a fazer estes figurineses. Só ver se esse tipo é importante a fazer isto. Se ainda vai, pô. Atlas do Universo. Não sei se não tem mal nenhum. Não vai aparecer aqui o Atlas do Universo. Às tantas. Ah, um vídeo qualquer que eu digo. Aqui vem, entra aí o... Salam Thunder. Não sei o que é. E se ele vai ver? Não sei o que é. 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 Estas já começavam a relacionar várias vezes os vídeos. Que é para terem mais vídeos. Porque estes últimos... Porque eu já fiz isso. Não é eu? Ontem fiz, por acaso, um... Um Josh Mocker que foi. Eu não disse a irritamento. Mas lá no nosso. E é pronto. Não. Estás subindo. É um... Puxá-lo no jogo é bem antigo. Sei que fiz. É sério. É sério. É sério. É sério. Quero ver destes jogos. Não, porque há milhões de jogos neste jogo. Sim. É! Puxá-lo, não morreu. Isto é Launch OutKill porque eles acabaram de fazer respawn. Não me conta. É um Launch OutKill mas ele se eu vá contra. Muito bem. Muito bem. I'm a expressly que morre. Está morto. Itadinho. Fica ali que corre para atravessar no, aquela bocaria. Bebopula she's mine baby. Bebopula drive me crazy. É isso aí Deixar uma moeda lá para outro apanhar apesar Para cima, está a descer e a subir e a tomar Está lá para cima que é o que apanhou matas Esse gajo É isso aí Sim, pois. A vida apanha primeiro, não é? Mas o que é? Tô cá sem... Eu estou a moeda Anda cá, anda cá, sócio, sócio, sócio Chega aqui, não estou a fazer mal Pois não, é que o mando do primeiro Está aí uma moeda É um garoto para apanhá-la Está em vidiva Vai ganhar a fuga É um garoto É um garoto